Olá, muito prazer, eu sou a Marina Gazola. Hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história e o que me levou a ser uma apaixonada por moda, estilo e tendências. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu não sou consultora de imagem e nem stylist. Na verdade, a minha formação profissional é em odontologia. Eu nasci, cresci e tive como exemplo um pai dentista. E por 17 anos, nós trabalhamos juntos como professores universitários na mesma área. Porém, desde muito pequeno, o interesse por moda e estilo já se manifestavam dentro de mim. E eu escutava com frequência as pessoas ao meu redor dizendo como eu levava jeito pra me vestir bem e pra produzir os meus looks. Mais tarde, já atuando como professora, as alunas sempre vinham atrás de mim me pedir dicas de como elas deveriam se vestir e conselhos sobre que roupas elas deveriam usar nas festas. Amigas mais próximas também me pediam ajuda quando elas iam às compras, certas de que eu poderia direcioná-las pra escolha das melhores peças. Assim, de forma bem despretensiosa, eu comecei a perceber que eu conseguia ajudar as pessoas a resolverem algumas inseguranças suas. E como era bom também trabalhar com uma coisa que elevava a autoestima das mulheres. Apesar de sempre gostar de trabalhar como dentista e professora ao lado do meu pai, a paixão pela moda começava a falar mais alto todos os dias. Até que um dia eu tive que fazer a minha escolha. As palavras do meu pai foram um incentivo fundamental pra mim naquela época. Ele disse, escute o seu coração, vá fazer o que realmente você gosta, vá correr atrás do seu sonho. Então tinha chegado o momento da minha transformação. O momento necessário pra que eu pudesse me reinventar e deixar pra trás uma carreira estável e de sucesso pra correr atrás de um sonho. O sonho de aprender e trabalhar com moda. E poder levar esse conhecimento para muitas pessoas. Dessa forma então eu comecei a pesquisar e estudar incessantemente, dia após dia, sobre moda. E os cursos que eu já havia feito antes nessa área, pro meu próprio aproveitamento ou por simples curiosidade, acrescentaram de forma positiva no conteúdo para a produção dos meus vídeos sobre estilo e tendências. Com o passar do tempo e surpresa pela reação das pessoas, que começavam a me seguir e se multiplicavam nas minhas redes sociais, eu me realizava. Em 2018 eu inaugurei a minha tão sonhada loja multimarcas, a MG Boutique, que foi totalmente projetada e decorada por mim mesma. Nela eu cuido pessoalmente da escolha de cada peça comprada e eu gosto muito de trazer para as minhas clientes roupas com estilo mais atemporal, mais clássico, mais versáteis e confortáveis para serem usadas no dia a dia. Eu faço questão de incentivar nelas o consumo consciente e que leve a construção de um guarda-roupas mais enxuto, mais econômico e mais versátil. Eu criei também um site integrado à loja para as vendas online, para que eu pudesse vender os meus produtos a todas as clientes e seguidoras espalhadas por todo o país. Eu me dedico todos os dias a levar de forma simples e direta, através das minhas redes sociais, todo o conhecimento que eu venho adquirindo. Com fotos inspiradoras, vídeos explicativos e stories mostrando o meu dia a dia, dentro desse universo que já havia conquistado o meu coração há muitos anos atrás. O meu objetivo é levar tudo o que eu tenho aprendido sobre moda, estilo e tendências para o maior número possível de mulheres por todo o Brasil. Eu quero ajudá-las a se sentirem poderosas, sofisticadas e chiques, gastando pouco ou quase nada. E que elas possam aprender a garimpar peças lindas e versáteis nas mais variadas lojas. Se você gostou do vídeo, deixe um like aqui para mim, inscreva-se aqui no meu canal e me siga também nas redes sociais. O meu Instagram é arrobaMGideias. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau!